Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian, e estamos aqui hoje para ver isso aí que você está vendo na tela, a gameplay vazada aí do eFootball. Não é vazada, está tendo um evento lá na China, né, sobre o eFootball, e estão saindo algumas gameplays aí pelo YouTube, e tá legal, cara, tá legal, não tem muito o que eu falar, porque não tá tão diferente assim, mas daquela beta inicial que a gente teve, daquele teste de servidores, né, que eles chamaram de New Football Game lá, tá bem melhor realmente, vendo, né, eu não joguei, então eu não posso dizer como é que está a gameplay, o sentimento de você pegar o controle e controlar os jogadores, mas de assistir, tá bem mais agradável na minha opinião, os jogadores parece que flutuam menos, parece que estão com mais peso no corpo, sabe, parece que também estão mais inteligentes sobre aonde está o posicionamento da bola, a bola parece que está mais realista no sentido de que ela está livre, ela parece que não segue um caminho, sabe quando você dá o passe no assistido e a bola parece que vai sempre pelo mesmo caminho? Não parece que tem isso, está bem livre a bola mesmo, parece que tem bastante liberdade na hora de você dar o input ali do passe, vai ter bastante controle sobre isso mesmo sem jogar no manual, né, cara, então parece ser bem diferente mesmo daquilo que a gente tinha lá no... naquele New Football Game, naquela primeira beta lá, né, que não é nem beta na verdade, é outro nome lá, é até esse servidor, que acabou saindo do jogo, né, do resto também parece que os gráficos eram uma boa melhorada daquilo que a gente viu nos trailers e tal, que saíram, mas não dá para falar tanto assim também, porque como você pode ver, essa imagem é gravada numa TV, né, cara, então é difícil da gente ter certeza de como estão os gráficos, ainda está mal gravado, ainda tem luz pra caramba na tela e tal, é uma imagem bem porquitia aí, mas no geral está muito bom, eu gostei bastante, estou empolgado que eu estava bem triste, sabe, cara, estava achando que estava... meu Deus, que bosta, que os caras vão cagar com o jogo, mas depois de ver essa gameplay, eu fiquei um pouco mais empolgado, lembrando que esse jogo, o eFootball, vai ser gratuito, então, né, aquele negócio, todo mundo baixa, testa e tire suas próprias conclusões, tá, não vai só, pelo que eu estou falando aqui, de novo, eu nem joguei ainda, então eu estou falando apenas do mesmo jeito que vocês estão assistindo o vídeo, é essa a experiência que eu tive e estar contando aqui com vocês, tá, galera, então é isso aí, eu acho que deu uma boa melhorada, não está mais aquela decepção que estava antes, só acho estranho porque a Konami, né, não lançou isso, assim, oficialmente ainda, né, cara, está um negócio bem estranho, mas é isso aí, estou empolgado, o jogo está previsto aí para sair dia 30 de setembro agora, no final do mês, então fique atento, vai sair de graça para todas as plataformas, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, tá, vai sair para todas as plataformas dia 30 de setembro, então fique ligado aí para você poder baixar e testar pelas suas próprias mãos, porque é de graça, é free, é igual injeção na testa, vale a pena, então é isso aí, beleza, galera, então deixa nos comentários o que você achou, se eu falei alguma besteira ou não, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui e de seguir as nossas redes sociais, beleza, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Aro, 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 estamos no Japão!